Aplausos 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 Reconciliação ao UDT, Reconciliação ao Apurete, Reconciliação à Indonésia. Não havia processo de reconciliação, nem será voto, será o Pramata. Malo a alugação a Timorã, Rion, Barion, Seatambu, Azequepa, Manano e Acupa, Navar. Barac, barac, inocente. Aula o que oferecerá, apunhado o deputado, será pronto, atuarei processo de reconciliação. O Timorã, será que agora abandonado em Navar. E o Timorã, será que saiu vítima na parte. Também, o líder político, será que a coragem, vida, para enfrentar a história e atacar capítulo, né? E pará-lo, Reconciliação ao General Indonésia, Sira, a Quakmalu, mas veja que serve Kik, Iatambuá, Iacupã e Talúat, já. Atenção ao General Indonésia, Sira, a Lutã, a Evangá, a Cigar Nacional Indonésia, a Cigar Nacional Indonésia com o público-alegente e a Cigar Nacional Indonésia, e a Cigar Nacional Indonésia, que está em nome das honras, Cada partido uniculina para defender a minha plataforma política. Lucrecia Bacum, Lamberto da Silva, GMN.